É que eu te dava amor, você me dava trabalho Eu queria romance, tu só vá por vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é bola pra frente Oredão batendo grave Você não passou de um quase Quase que eu não esperei, quase que eu me engansei Quase que eu sinto sua falta, mas hoje não tem mais chance de refletir Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero escuretir Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero escuretir Não adianta me mandar foguinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero escuretir Eu quero escuretir É que eu te dava amor, você me dava trabalho Eu queria romance, tu só vá por vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é bola pra frente Oredão batendo grave Você não passou de um quase Quase que eu não esperei, quase que eu me engansei Quase que eu sinto sua falta, mas hoje não tem mais chance de refletir Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero escuretir Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero escuretir Não adianta me mandar foguinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero escuretir Eu te dei love, vamo, droga, eu quero escuret薄 Eu te dei love, vamo, droga, eu quero escuretividade 항quilo de globo de globo de globo de globo de globo A CIDADE NO BRASIL